Bom, eu vou conversar com o produtor Marden, que está trazendo esse mega show para a Barra do Garças, show nacional, João Gomes, esperado por todos aqui de Barra Pontar, a Garças, enfim, toda a região. Porque está na mídia, está em destaque, um dos cantores mais queridos da região, né Marden? E você e a sua equipe trazendo para esse evento aqui em Barra do Garças, aqui no espaço Ville Buffet. É isso aí, JP. Mais uma vez estamos aí com mais um evento, né? Dois anos parados aí, mas estamos voltando. Estamos na expectativa aí de ser um evento muito bom. O povo, graças a Deus, vem comprando bastante ingresso, os camarotes que a gente está aqui já estão todos vendidos. A nossa área de bistrô também está esgotada, agora está tendo só a área VIP mesmo. É, eu tive a oportunidade de ver que bebida não vai faltar, né? Vai não, vai não, bebida não. Está sendo preparado já desde o início da semana, toda a estrutura, né? A bebida já está aqui no local também. A gente está organizando para quem vem no show ser bem atendido também, né, JP? É verdade, é verdade. Uma, porque vocês escolheram um lugar que é maravilhoso, uma vista linda. Daqui nós tivemos a oportunidade de sobrevoar aí em cima, aí viu o rio Araguaia, a beleza que é muito verde, uma serra linda, bonita. Então para o João que vai vir pela primeira, primeira vez, né? Primeira vez no Mato Grosso, aí na região, ele vai vir, vai ser aqui em Barra do Garço, né? E dos shows também, né? Que está sendo os primeiros, né? Os maiores, é. Teve alguns menores aí, né? Mas a volta dos eventos grandes mesmo, a gente vai estar com esse show agora, amanhã, né? Então está certo. Conta para nós aqui, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, ponto de vendas para você não perder esse mega show de João Gomes aqui em Barra. Ponto de venda, a gente está lá no shopping, né? Tem a ilha do ingresso lá em frente a Colt, lá vai estar hoje até as 22 lá. Tem uma lenda a lenda também, em frente a Univar, que lá vai até 2 da manhã. Tem a Space Cell e a West Center. Tá, agora o pessoal, vamos ver. Na hora, vai ter aumento dos ingressos, como é que vai ser? Porque as pessoas, se não adianta, é bom antecipar, né? Para depois não ficar aquela correria, né? É, a gente sempre fala, né? Antecipado é mais barato. Quem compra antecipado, o ingresso está a R$ 90,00 e ele é feito de lotes, de quantidade. Vai acabando no lote, a gente vai subir. No próximo lote é R$ 100,00, R$ 120,00 e aí vai. Tá, e aqui as pessoas vão ter direito a quê? Não, nessa área aqui é um camarote. O camarote é onde nós estamos? A pessoa tem direito a um sofá, uma mesa, a entrada é exclusiva, o banheiro é exclusivo. Tem um combo de bebida também, incluso no pacote. Ali atrás, que é o bistrô também, tem um combo de bebida. E na área VIP é somente a entrada e vai ter toda a bebida que vai ser comercializada. Ah, comercializada, né? Então está certo para vocês, não percam. E eu quero te parabenizar você, meu brother. Olha, gente, não é falar não, mas o Marden tem essa diferença na organização. Toda vez que o Marden vai organizar, que traz um show, quer dizer, nos seus eventos, é garantido. Pela estrutura que vocês puderam ver aí, a estrutura grande, palco, tenda, o pessoal pode ficar tranquilo. Porque se cai água... É, o evento está tudo coberto, né? Vai ficar tranquilo. Aí você vai mostrar para o pessoal as imagens aí e vai estar todo mundo acompanhando, que está tudo certo. Valeu, gente! Deixa eu pedir para você, mais uma vez, que ainda não é inscrito aí no canal do YouTuber do JP. Inscreva-se no canal do YouTuber. Clique no sininho para estar sabendo novos vídeos, novas notificações. Deixe um like aí para o JP. Deixe seus comentários nesses e em outros vídeos. E olha lá, em 32 mil inscritos, marchando por 50 mil inscritos no canal do YouTuber. É o que eu digo, é nós que filma, vocês que assistem. Fiquem ligados que em breve tem mais vídeos para vocês.